Música Fala pessoal do canal Idos, eu sou o Paulo Carvalho Eu estou aqui hoje trazendo mais um vídeo para vocês E eu espero que vocês fiquem ligados porque tem muita coisa legal hoje Eu estou trazendo um vídeo de mágica com a turma do Chaves É isso mesmo, por mais incrível que possa parecer Existe um vídeo que eu encontrei na internet com o Chaves, Chiquinha e Kiko fazendo mágica É isso mesmo E eu quero mostrar muito ele para vocês Mas primeiro, curte esse vídeo, compartilha E depois que você assistir, escreve nos comentários o que você achou, hein Vamos fazer esse vídeo render E é mais um vídeo que eu preparei para vocês aqui do canal Já somos mais de 300 inscritos E eu continuo contando com a coisa de vocês para a gente crescer esse número Compartilha com seus amigos Se cada um de vocês falar para um amigo só que esse canal existe Nós em breve seremos já 600 Então faz a sua parte que eu estou fazendo a minha aqui, hein Fica ligado que esse vídeo está muito divertido e muito nostálgico Para quem aí sempre foi fã da turma do Chaves Vamos nessa então, nessa viagem, curtindo mágica Bye Ok pessoal, eu então vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz Como eu reagir aos vídeos mais bizarros de mágica da internet Eu vou estar acompanhando aqui no celular E vocês vão acompanhar aí na tela cada pedacinho Vamos ver a imagem inicial então do vídeo Olha só, esse aqui é o famoso festival da boa vizinhança Quem lembra disso, hein Você que é criança, eu não sei se acompanha Chaves hoje em dia Mas isso aqui, quem é da minha época Quem tem 30, 40 Assistiu muito Chaves e ainda passa hoje no SBT Provavelmente uma hora dessas você vai estar trocando de canal aí Você vai se deparar com o festival da boa vizinhança Momento nostálgico aqui no canal Então dá uma olhada O negócio é o seguinte Tem a dona do Júlia ali na frente Seu Barriga O seu Madruga ali no canto E tem o palco armado que é onde vai acontecer o espetáculo Então, vamos dar o play então 3, 2, 1, vamos lá Olha aí, o mágico Kiko chegou Dona Florinda, a professora Giafaz O ovo, olha, a mágica do ovo Vamos ver o que vai acontecer Outro ovo? Não Então Caixa Ah, caixa, então Caixa E vai usar essa caixa Do ovo pra fazer um número aí Ah, caixa De mágica No festival da boa vizinha Mas caixa não se escreve com CH Se escreve com X Olha, mestre Digo, agora não estamos na aula de geografia, tá? Toma Continua, continua É sim, baby Obrigado 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 Vejam que temos aqui uma caixa completamente vazia Vazia E a colocamos em cima do ovo E dizemos as palavras mágicas Vamos ver O asquinha é a... Kikoos 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 Parece que já tem uma convulsão aqui Fazendo palco Tchoo 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 Olha isso, meu Bom número, bom número Eu vou mudar meu repertório esse Eeeeeee Olha aí a cor Que era o Chaves Olha mesmo Kiko, dá uma ligada aí Claro que sim Aqui está outro ovo Mais uma vez Por favor não percam de vista Colocamos a caixa de novo pra cobrir-lo E as palavras mágicas Olha mesmo Kikoos Kikoos Maga Kikoos Tchoo 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 Olha aí Olha aí pessoal Tá vendo só É É... Episódio técnico aqui. Podemos ficar a noite toda fazendo milhares de vezes. Eu disse milhares de vezes? Um milhão... Que isso, a mão fichada dali. Ai! Senhor Mago, o senhor é tão bom que fez aparecer uma mão de dentro da mesa. Ah... Olha aí, boa saída, boa saída. E porque agora mesmo não faz com que desapareça esta mão? Ah, bom? Ah, sim, agora mesmo vai desaparecer a mão. Ai, ai... Agora vai. Kikus, Kikus, Mago, Kikus. Assustador esse cara. Olha aí. Dá uma hora. A roupa da dona Florina é diferente hoje, tá amarela, deve ser especial ainda. Ai, não acabou. Tenho milhares de surpresas ainda. Mordaça! Como? Fidel com a mordaça. Vocês ouviram, hein? Ai! Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. O Kikus não precisa fazer nada. Se ele ficasse parado só olhando pra gente. Você é o seu mago? Que barbaridade. Que que porque? Você é pois é pois é pois é pois é pois é? Ah, sim. Acredito. Ah, aqui está a mordaça. Aqui está. Senhoras e senhores. Prestem muita atenção. Aqui colocavamos a mastigada. Esse aqui é um bobo, mas é muito engraçado. Olha aí, olha o assistente puxando, olha, ele já apareceu novamente. Ele já apareceu novamente, ele já apareceu novamente, ele já apareceu novamente. Ele já apareceu novamente, ele já apareceu novamente, ele já apareceu novamente. Desconsidera essa frase passando aí, tá bom? Olha aí, a mágica é super fácil. Obrigada, lá vou eu. Abra cadabra, tchui tchui tchum klein, que debaixo da mesa apareça uma mula. Cara, isso é muito engraçado. E agora? Agora é a minha segunda parte, que agora é a parte do Chaves. Atenção, atenção. Nada deste lado, nada aqui atrás. Na minha mão não tem nada. A gente cobre com a mordaça e damos um passe de mágica. Abra cadabra, tchui tchui tchum klein. Está pronto, Chaves? E dá um número de um a cinco. Três. Ah, incrível. Muito bem. Muito bem. Viu só, Chaves? E eu sei outras, mas não vou te ensinar como faz. Pois não tem graça nenhuma. Eu sei uma mágica que eu vi uma vez no circo, que é muito melhor que essa aí. Esse dubladão de Chaves, eu acho que não é aquele... Eu sei que o Chaves fazer a mágica dele também. Ele também não. Eu sei que... Vem cá, vem cá. Tá bom, Papi Topo. Escutem aí, ó. Mas eu vou precisar de um voluntário da plateia. Olha, Chavinho, você acha que eu posso servir? Sim, melhor do que nada. A voz do seu barriga também está diferente. Cuidado para não desmoronar o palanque. Chiquinha, por favor. Não, 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 não liga para ela. Me empresta o seu chapéu. Você não vai estragar? Não, é que eu vou fazer uma mágica que vi uma vez no circo. Bom, estão de prova, hein? Seu barriga está mais magro aí, né? Ai, Chaves, que bom mágico você é. Fez desaparecer a gravata do seu barriga. Não, não, ainda não é mágico, ainda não. Ah, tá. Vocês viram isso? Um ovo. E agora? Vai virar o MasterChef. Hum, é impressionante. O que será que vai acontecer? Ah, para dar um gostinho. É agora, pessoal. É agora. Passos de mágicos aí, vamos ver o que acontece. Ah, não está acontecendo nada. Será que vai dar errado? Será? Segura a tentativa. Bom, é que quando eu fui no circo era assim que eles faziam aparecer uma bomba. Olha a maldade da Chiquinha, que isso? Vai lá vendo que rico. É chato, deixa eu ir agora, fica mais rindo. Não deve ser um barrigo. E é isso, vai. Ah, ele foi um espírito da coisa. Isso aqui importa. Olha o... Como é que chama aqui, pessoal? Vamos lá. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo com o Chaves e toda a turma dele fazendo mágica. É um vídeo bem antigo, que saiu da década de 70 e que hoje eu resgatei para trazer para vocês esse pedacinho aí de encanto nesse seriado tão querido por nós brasileiros. Na verdade, pelo mundo, por todas as pessoas do mundo que já tiveram a oportunidade de assistir, você que tem mais de 30 como eu, já deve ter assistido muitos Chaves na vida e rindo aí dessas besteiras que nos fazem tão bem. Então, muito obrigado por terem curtido esse vídeo. Escreve aí o que você achou desse momento histórico dos Chaves fazendo mágica. Até semana que vem. Fica ligado. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu!